Oi pessoal, quem me conhece sabe que eu adoro pompom, porque pompom é super prático, é muito fácil de fazer. Eu pesquisei vários materiais para ver como que é o melhor pompom. Então eu encontrei quatro jeitos de fazer pompom e cada um funciona melhor para cada tipo de projeto. E é isso que eu vou ensinar para a gente hoje. Primeiro modo é com o fazedor de pompom. O fazedor de pompom é bacana para você fazer aquele pompom bem redondinho, bem uniforme, para quando você for fazer um bichinho ou algum projeto que vá menos pompom e você precisa deles bem feitinhos. Vou ensinar como é que faz. Então você vai precisar da lã, coloca um na frente do outro, segura a lã. Aí é bom passar a lã bem apertadinha para ele poder fixar. Aí você vai vir e cortar aqui pelas laterais, para poder começar a soltar o seu pompom. Você vai vir e passar aqui no meio, está vendo que ele tem uma brechinha? Colocar ele aqui no meio. Está vendo? Ficou aqui no meio, a gente vem... E essa é uma parte importante, tá? E dá os nós. Dá uns três nós por garantia. Ele tem que ficar bem apertado. Aí é só puxar. Então a gente já tem um quase pompom. Mas se você quiser ele um pouquinho mais fofo, aí a gente tem que aparar. E aí E aí E aí E aí E aí